Buenos dias chicos e chicas, tenemos hoy una clase de la lengua espanhola, pero nuestro tema hoy es el de retivo. Tem um aluno que tinha perguntado, professor, fala menos espanhol e mais portugueses. Então vamos lá, então. A gente vai conhecer o tema hoje aqui sobre el adjetivo, que é o adjetivo em espanhol. Então, essa aula aqui está sendo gravada para o primeiro ano, depois a gente vai entrar na discussão sobre o tema. Então, para não perder tempo, el adjetivo, para que serve? Expresso una cualidad, serve para por una cualidad. A gente vai conhecer aqui passo a passo. Então, aquí nos tenemos, né, formación de femenino de los adjetivos, en términos de los adjetivos se obtienen a partir de la forma masculina. Então, tem aqui a palavra aqui, né, a palavra hermoso, feminino hermoso. Joabra-se, la mujer está hermosa, 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 la mujer está hermosa. É uma qualidade da mulher, ok? La mujer, aquí sería un nombre, hermosa, la cualidad dela. Luego abajo, tenemos aquí, los adjetivos que terminan en an, o aragán, aragán. Traduzindo seria pessoas folgadas Griton, gritona Pessoas que gostam de gritar Parlatim, parlatina Também aqui as pessoas que expressam certas tagarelas Juan, Esmune, Aragán Toda vez duerme aqui Então aqui vocês estão vendo o João Que está deitado no sofá O sofá é para sentar, não é para dormir Então aqui ele está fazendo algo diferente Passando adelante Então aqui nós temos os adjetivos terminados Que é uma derivação de verbo Verbo no infinitivo Comedor, abrador, trabalhador, protector Comedor aqui gente Como é que eu posso falar no português? Seria o refeitório Então a gente fala no português O refeitório é o local que as pessoas merenda compram Em espanhol Comedor aqui é o A gente não fala refeitório A gente fala comedor Então vamos falar aqui Mis alumnos já é horas de la merenda Vamos a comedor Então aqui os alunos vão ao refeitório A todos os adjetivos que denotam nacionalidade ou precedência Regional, rente, classe, social Ademais termina em consonante Cordobes, Cordobesa Cordobes aqui seria uma cidade da Argentina Cordobes, Andaluz, Andaluz Burgues, Burguesa Burgues, Burguesa Pessoas, comerciantes que tem dinheiro Inglês, inglesa Francês, francesa Espanhol, espanhol De obra assim La mujer es espanhola El hombre es espanhol Então essa palavra aí seria um adjetivo Em português chamado Adjetivo pátrio Agora tenemos aqui dois tipos Me gusta mucho estudiar espanhol Pero no inglés Ou seja, eles gostam mais de estudar espanhol Porém não em inglês Vamos passar adelante Los comparativos Los comparativos aqui seria una comparación Una característica de los adjetivos Este é o grado de significación E hablamos de grado comparativo Se una cualidad se expressa En relación a igualdad Inferioridad, superioridad Con lado é um segundo término De dicha comparación Então aqui Los comparativos É sempre você vai comparar algo A igualdad A superioridade Ou inferioridade É Deixa eu me pegar aqui Então assim Aqui Tengo la palabra aqui De superioridad Que seria superioridade Pedro É mais inteligente Que Juan Então assim Aqui Temos lá A figura De Pedro Ele é mais inteligente Que Juan Que está do lado Aqui Ele está fazendo Um concurso E a pontuação Dele aqui É bem maior Ou seja Ele está em primeiro Então Se ele está em primeiro É porque Ele teve mérito Outra palavra De inferioridad Menos Que Menos Menos Que Aí tem aqui Juan És menos Inteligente Que Pedro Essa palavra aqui Menos Inteligente Está aqui Identificando A figura De três Crianças Aqui Então aqui Essas três Crianças Estão meio Preocupadas Estão mexendo Aqui no celular Mas parece Que não estão Sabendo jogar Eles estão Assim meio Perdidos Agora aqui Do lado Aqui Temos aqui A palavra De igualdade Tanto 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 Como Pablo Estão inteligente Como Maria Pero No tanto Como Luisa Então aqui Vocês estão vendo Um grupo De pessoas Fazendo Um self Se aparecendo Aqui no celular Então aqui O pessoal Aqui está De boa Não tem Problema Nenhum Todo mundo Aqui sabe Mexer No celular Agora Quando você Olha aqui Desse lado Da figura Vocês vão Perceber Que tem um Grupo de Crianças Aqui Que está Meio Preocupado Não estão Sabendo Mexer Direito Aqui Então Isso aqui É uma Característica De comparação É quando Eu comparo Um grupo De pessoas Com outros Grupos Certo Vamos ver Aqui Tem que apagar Isso aqui Passar Adelante Superlativo Expressão Na qualidade Em sugrado Máximo Formação De superlativo Absoluto Por médio De sufismo Pessoal É Já falado Em aulas Anteriores Acho que Com um grupo Aí Que não existe Palavra Né Em espanhol SS Então Por exemplo Eu falo No português Passado Com dois S Professor Com dois S Em espanhol Eu apenas Coloco Um S Então Aqui Vocês vão Olhar Aqui Eu tenho Lá Palavra Que Bueno Bueníssimo Seria Bom Malo Malíssimo Um S Agradável Né Agradabilíssimo Mira Aqui Toda palavra Terminada Em bre Agradável Amável Vai ser Sempre Terminação Belíssimo Agradável Agradabilíssimo Amabre Amabre Amab Belíssimo Ok Então Assim Aqui Teremos Outro Grau De Los Adjetivos Seria Los Superativos Identifica Como Um Grau Máximo É Certos Simples 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 Fier Fidelíssimo É Então Aqui Não é Fidelíssimo É Fidelíssimo Antes Que Vocês Vocês Vão Ter Estudar Para Gravar É Creio que Ser É Isso Passar Adelante É Superativo Del Grupo Es La Persona Mais Atractiva Que Conosco Então Aqui Gente É Eu Tenho Aqui Um Superativo Relativo O que Seria Um Relativo Eu Posso Identificar Aqui Os Relativos Aqui Poderia Ser A Expressão Mais Sempre Quando Tiver Essa Palavra Mais É Um Superativo Relativo Mais Que Mais Atractivo Outra Maneira Que Forma Superativo Irregulares É Irregulares Aqui Gente São Aquelas Aquelas Palavras Que Eu Não Posso Mudar Ou Seja Ela É Escrita Dessa Forma Então Tem Que Ser Falada Escrita Dessa Forma De Obra Assim Muito Bueno Então Aqui Irregular Seria Ótimo Sentido De Ótimo Muito Pequeno Sinônimo Aqui Seria Mínimo Muito Mal Péssimo Muito Grande Máximo Então Assim Aqui Los Superativos Irregulares Seria Péssimo Máximo Óptimo Mínimo Ok Aqui Tendemos Né Dos Chicas Né Uma Ajudando A Outra Que Mais Que Nós Temos Tendendo ler e estudar, porque é o que vai fazer a diferença nesse tipo de questão e também texto do Enem. Então, o número 1 aqui é o seguinte, botelha, lo que es botelha? Tengo uma botelha de cerveja. Então, botelha aqui seria garrafa e não boneca. Então, o número 1 aqui já está errado. Tira aí. Semilha, la traducción, semilha. Aqui, semilha, tengo más de una traducción. Pode ser, no es la traducción, la pronuncia, semilha, semilla, 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 ok? Traduzindo, semente, ok. Por otro, feijón, né? Também eu tenho outra traducción, frijó, que também pode ser feijón, alúbias, que também pode ser feijón. Por otro, também é 1, ok? Então, aqui, 2, 4, somo aí. Já tem o que? 6 pontos. Número 8. Remolacha, traducción, bolacha? Não. Galeta, traducción, es bolacha. Remolacha, aqui, seria beterraba. Então, o número 8 está fora. Vamos ver. 16. Granada, traducción, román. Ok. Granada, aqui, seria, né? Uma fruta. 32. Vamos contar aqui. 16, mais 4, 20. Mais 2, 22. Então, tem o que? 22 pontos. Vamos ver aqui o 32. Ramon, Luquez, Ramon. Agora, vou utilizar Ramon e Mipan. Ramon, aqui, seria, presunto. Está certo. Pessoal, não confunde muito com o nome de pessoa. Então, o nome de pessoa é Ramon, né? Ra, com R. Presunto, aqui, seria, com la rota, né? Som de R. Só que o som de R aqui, ele é bem suave. O de R, Ramon, é o som mais forte. Ok? Então, se eu abro Ramon, nome de pessoa. Eu abro Ramon, traduzindo, nome de presunto. Vamos contar aqui. 32, mais 16. Quanto é que deu aí? 48, mais 2, 50, 54. Total aqui é 54 pontos. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Aê! Alô, você, toda vez. Muito bem. Vamos ver. Questão 2. Aqui não tem banca, né? A identificação. Aqui foi uma... Uma questão qualquer. Vamos ver. Lás, palavras, pastel, té, ramon, se traduz-se a português por... Então, assim, aqui, ramon, né? Você já sabe o que é? Presunto. Onde que aparece presunto aqui? A, C. Então, já elimina a letra B, letra D, letra I. Té. A hora, vou tomar um té. Vou consumir um té. Té aqui seria chá. Ok? Então, tem aqui chá. Ramon, presunto. Té, chá. Pasté. O aluno que vê isso aqui, gente, ele vai falar... Ah, pastel é igual o português. É o pastel. Errou! Errou feio. Pasté aqui, gente, ele é um falso congnato. Então, ele é bolo. Ok? Qual é a letra? Letra C. Será que é a letra C? Aê! Alô você! Tudo bem. Vamos ver aqui. Agora, aqui, gente, tem um texto aqui do Enem. Dias de los muertos. Vamos ler a questão. De acordo com o texto, durante a festa, os mexicanos. Grifem essa palavra aqui, gente. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Essa palavra aqui, ó. De acordo com o texto. O que significa isso? A resposta está no texto. Muito bem. Alô você! Vamos lá. Mientras que o meio mundo celebra a tradução de Halloween. Em México, outros países latinos. A gente, o meio mundo, tem um lugar. A gente, o meio mundo, tem um lugar. A gente, o meio mundo, tem um lugar. Agora eu vou ler em português Dia dos mortos Enquanto que o meio mundo celebra a tradição do raio lim Em México e outros países latinos As ruas e os lares cheios de flores e altares Para festejar o dia dos mortos Esta festa que tem lugar em 2 de novembro É de origem pré-hispânico Ainda hoje se mistura com a tradição Que a Unesco há declarado patrimônio cultural e material da humanidade Pessoal, é o seguinte Nós temos aqui duas tradições A tradição do Halloween As pessoas comemoram até no Brasil Também lá no México é comemorado o dia dos mortos Esse dia dos mortos Que é celebrado lá no México Ele é uma tradição Como é que acontece? Quando chega esse dia aqui, 2 de novembro Todo mundo sai na rua Fantasiado de morto Então as pessoas ficam dançando Se divertindo Aí eles colocam aquelas máscaras de morto Chapéu de pessoas desconhecidas Então como é que eu vou comparar aqui no Brasil Você lembra lá em Olinda Que tem aqueles bonecos lá dançando Lá no México é a mesma coisa A única diferença é que a fantasia lá é de morto E é nesse dia aqui Como lá é considerado Foi um dos primeiros países A aderir à festa do dia dos mortos Então a Unesco Declarou como patrimônio cultural Daquele país Aí é o seguinte De acordo com o texto Durante a festa Os mexicanos O que é que eles fazem? Para que servem O dia de finado? Qual é o objetivo desse dia? Do dia dos mortos? Letra A Letra I Esperam visita das almas? Não Esse negócio de Visita das almas aqui Não tem nada a ver com a Com a tradição católica Torcem por uma possível Ressurreição dos mortos? Não Os mortos Eles não ressuscitam Morreu Já era Letra C Evita Esperam evitar a morte De mais parentes? Não O texto fala sobre o que? Sobre A comemoração Do dia dos mortos Seja Dois de novembro É o dia do que? De finado Aqui no Brasil Também tem esse dia É Letra B Fazem uma prece Pelos finados? É Pode até ser Mais uma prece Está estranho Geralmente as pessoas Fazem prece Diferente Letra A Relembra os finados Em casa e nas ruas A letra A Aqui Ela está mais coerente Então é o seguinte Aqui no texto Aqui O que aparece no texto? Enquanto que meio mundo Celebra a tradição De Halloween Em México E outros países latinos Aqui ó Circula aqui Las calles Que é as ruas Hogares Que são os lares Cheios de flores Então aqui Gente O dia de finado Lá no México É celebrado Nas ruas Tá? E nas casas Lembrando que Esse dia Os mexicanos Eles se fantasia De pessoas mortas Então As pessoas Que já é falecido Ela não é só Lembrada No cemitério Em casa Não Ela também é lembrada Nas ruas Então a letra A Diz o seguinte Relembra os finados Em casa e nas ruas Isso É a tradição mexicana Então a letra A É A Correta Isso Muito bem Pessoal Vou ficando Por aqui Porque Se eu demorar muito Já sabe Os alunos vão reclamar Pessoal Professor A aula Tá demorada Demais Então assim É isto Hasta luego Hasta la próxima Adiós Tchau